Oi amiga, hoje nesse vídeo nós vamos aprender a fazer essa letra X, tá? Essa é a última letra do alfabeto, eu fui fazendo assim aleatoriamente, né? Eu não fui na sequência A, B, C, D, E, eu fui fazendo conforme as pessoas foram me pedindo as letras. Se você é nova no meu canal, peço que você se inscreva no meu canal, ativa o sininho, toda semana eu tô postando novidade aqui pra vocês, compartilha com as amigas e fala pra mim aí nos comentários o que você achou desse nosso alfabeto, né? Pra quem acompanhou todas as letras e qual letra que você já fez, conta pra mim aí nos comentários. Então, essa daqui já é a última letra do nosso alfabeto, então, quem não conhece ainda, eu vou deixar a playlist aqui embaixo da descrição desse vídeo, tá? Pra vocês estarem fazendo as letrinhas, olha, ele é de um tamanho assim, mais ou menos de 7 cm de altura, então, você pode estar fazendo chaveiro, pendurando aí nas mochilas, né? No estojo, no chaveiro da porta, na chave da porta, né? Então, ou pendurando também no carro, dá pra fazer várias coisas com essas letrinhas, dá pra fazer, se você tirar esse cordão, dá pra você fazer guirlanda, né? Com o nome da pessoa, da criança que vai nascer, porta-maternidade, você também pode estar fazendo, colocando assim, fazendo decoração, varalzinho também, né? Se você for fazer uma festa, quiser homenagear alguém, né? O nome da pessoa que está aí comemorando o aniversário ou festejando alguma coisa, então, dá pra fazer várias coisas com essas letrinhas, além de estar brincando com as crianças, né? As crianças que estão na fase de alfabetização, elas gostam muito de aprender as letrinhas, então, é uma boa dica aí pra vocês, tá? Então, vamos pra aula? Já adiantei aqui, olha, uma letra X, né? Uma parte dela, agora vou fazer outra parte junto com vocês, tá? Então, eu vou fazer com essa cor aqui, ó, o fio amigurumi, com a agulha número 2, vou fazer aqui um nó corrediço, tá? E vou fazer quatro correntinhas. Não vou fazer muito apertado, né? Porque depois eu vou voltar usando as alcinhas dela. Então, uma, duas, três e quatro correntinhas, tá? Agora, eu vou pular essa correntinha aqui e venho pra essa próxima aqui. E já vou conduzir esse fio junto, olha. Já vou segurar aqui e vou fazer um ponto baixo. Aí, essa sobra aqui de fio já fica arrematada aqui, né? E vou fazer aqui no próximo, na próxima correntinha, ó, outro ponto baixo. E aqui, nessa última correntinha aqui, vou fazer um aumento. Então, um, dois. Aqui na mesma correntinha, tá? Então, agora, eu vou puxar aqui. Então, ficamos aqui, ó, com quatro pontos baixos. Vou fazer aqui uma correntinha, vou virar o trabalho, ó, pra esse lado aqui, tá? E agora, eu vou fazer ponto sobre ponto. Essa é a terceira carreira, né? Vou fazer quatro pontos baixos aqui. Um em cada ponto de base. Então, fiz um, dois... Três... E quatro. Aqui, ó, você sempre pega duas alças, tá? Se você pega uma alça só, ele estica o seu trabalho. Então, sempre pega duas alcinhas aqui na beiradinha. Agora, eu vou fazer uma correntinha, virar o trabalho. E na quarta carreira, vou fazer aqui uma diminuição, vou pular esse aqui, olha. E venho pra esse próximo. Vou fazer um ponto baixo. E agora, aqui, nesse último, eu vou fazer um aumento. Então, um, dois... Um, dois, no mesmo ponto de base, né? No mesmo buraquinho aqui. Vou fazer uma correntinha, virar o trabalho. E vou fazer ponto sobre ponto. Essa é a quinta carreira. Vamos fazer quatro pontos baixos. Um, dois... Três... E quatro. Então, está ficando assim, ó. Agora, eu vou fazer uma correntinha, virar o trabalho. Na sexta carreira, vamos fazer uma diminuição. Então, eu vou pular esse aqui, e venho pra esse próximo. Vou fazer aqui um ponto baixo no próximo. E nesse último aqui, vamos fazer um aumento. Um, dois, no mesmo buraquinho aqui. Vou fazer uma correntinha, virar o trabalho. E na sétima carreira, vamos fazer aqui, ponto sobre ponto. Então, um, dois, três e quatro. Agora, eu vou fazer uma correntinha, virar o trabalho. E agora, eu vou pular esse aqui. Essa é a oitava carreira, tá? Vou pular esse aqui, venho pra esse próximo. Faço um ponto baixo aqui. E nesse próximo, um ponto baixo. E nesse último aqui, vamos fazer um aumento. Então, um, dois, no mesmo buraquinho aqui. Então, fizemos oito carreiras assim, olha. Vou fazer aqui três correntinhas. Uma, duas e três. Vou virar o trabalho. Vou virar aqui o trabalho, ó. Desse lado aqui. Eu vou tirar a minha agulha e colocar aqui, ó, por trás, tá? Pra ele ficar mais certinho, pra eu poder pegar essa alça aqui. Então, nós vamos pular uma correntinha aqui, ó. E vamos pra essa aqui. Essa próxima correntinha, pegando só essa alça, ó. A gente pega só essa alcinha aqui. E vamos fazer um ponto baixo aqui. Então, um ponto baixo. E aqui nesse próximo, nessa outra correntinha aqui, ó. Pega uma alça só, tá? E vamos fazer outro ponto baixo aqui. E agora, vamos fazer ponto sobre ponto nesses quatro pontos que já tem aqui. Então, vou fazer um... Um, dois, três e quatro. Então, ficamos aqui, olha, com seis pontos baixos, tá? Nessa carreira de número nove. Agora, eu vou fazer uma correntinha, virar o trabalho. E na carreira de número dez, vamos fazer ponto sobre ponto, tá? Então, vamos fazer seis pontos baixos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Uma correntinha, virar o trabalho. E agora, na carreira de número onze, nós vamos fazer um aumento, já logo nesse primeiro aqui. Um, dois, no mesmo buraquinho. E aqui nesse próximo, um aumento, um ponto baixo. E agora, nesse próximo, um ponto baixo. Então, ficamos aqui, olha, com quatro pontos baixos. Na carreira de número onze. Agora, vamos fazer uma correntinha, virar o trabalho. Nós vamos fazer essa parte aqui, ó, aqui em cima, tá? Do lado, do lado de cima. Então, ele vai ficar curtinho aqui, né? Vai ficar dessa largura aqui com quatro pontos. Na carreira de número doze, nós vamos fazer ponto sobre ponto, olha. Então, vamos fazer quatro pontos baixos aqui. Um, dois, três e quatro. Agora, vamos fazer uma correntinha, virar o trabalho. Na carreira de número treze, nós vamos fazer um aumento, ó, já logo nesse primeiro. Vamos fazer um ponto baixo. E agora, nós vamos fazer uma diminuição. Pular esse aqui e vamos para o próximo. Agora, uma correntinha, virar o trabalho. Na carreira de número quatorze, olha. Vamos fazer ponto sobre ponto. Então, já fiz um, dois, três e quatro. Agora, uma correntinha, virar o trabalho. Na carreira de número quinze, nós vamos fazer um aumento aqui nesse primeiro já. Um ponto baixo no próximo e uma diminuição. Pula esse e vamos para o próximo. Uma correntinha, virar o trabalho. Na carreira de número dezesseis, vamos fazer aqui ponto sobre ponto. Então, um, dois, três e quatro. Uma correntinha, virar o trabalho. Na carreira de número dezesseis, vamos fazer um aumento, já logo nesse primeiro. Um ponto baixo no próximo, e aqui uma diminuição. Pula esse e vamos para o último ponto aqui, olha. Carreira dezessete, né? Agora, nós vamos fazer um baixíssimo aqui e cortar o fio. Aí, puxa bem. Para ele não ficar grande, né? Esse baixíssimo, olha. Então, fizemos aqui essa parte da letra X aqui, olha. Tá? E agora, nós vamos fazer essa emenda aqui e depois essa emenda. Fiz aqui, ó, o nó corrediço. Agora, eu vou pegar o meu trabalho aqui. Essa parte aqui, ó, foi onde nós começamos, tá? Então, vamos deixar ela pra baixo e emendar aqui em cima, olha. Tá? Aqui, nós começamos por aqui e vamos emendar aqui em cima. Então, vamos fazer assim. O nó corrediço e agora, vamos fazer um ponto baixo aqui. Nesse da beiradinha aqui, tá? Então, faz um ponto baixo. E já conduz esse fio também, né? Pra depois ele ficar arrematado ali dentro. E vamos fazer um aumento, tá? Então, nesse mesmo buraquinho, nós vamos fazer um aumento aqui, tá? Então, dois no mesmo buraquinho. Nesse próximo aqui, a gente vai fazer um ponto baixo. E nesse próximo, um ponto baixo. Pronto, ficamos com quatro pontos baixos aqui, né? Agora, você pode puxar aqui esse fio. Vamos fazer aqui, olha, uma correntinha, virar o trabalho. E agora, na segunda carreira, vamos fazer ponto sobre ponto. Então, quatro pontos baixos, né? Um, dois, três e quatro. Vem aqui na beiradinha. Vamos fazer uma correntinha, virar o trabalho. E na carreira de número três, vamos fazer aqui um aumento. Já logo nesse primeiro. Um, dois. Nesse próximo, um ponto baixo. E agora, pula esse e nesse outro aqui, nesse último aqui, vamos fazer uma diminuição, né? E agora, uma correntinha, virar o trabalho. Na carreira de número quatro, vamos fazer ponto sobre ponto. Então, um, dois, três e quatro. Uma correntinha, virar o trabalho. Na carreira de número cinco, vamos fazer um aumento aqui. Um, dois, nesse próximo, vamos fazer um ponto baixo. E agora, a gente pula esse e vamos para o próximo, fazendo aqui uma diminuição. Uma correntinha, vira o trabalho. Na carreira de número seis, vamos fazer ponto sobre ponto. Então, um, dois, três e quatro. Pega sempre duas alças aqui, tá? Olha. Agora, uma correntinha, vira o trabalho. E na carreira de número sete, vamos fazer um aumento aqui, já logo nesse primeiro. Um, dois. No próximo, um ponto baixo. E agora, vamos pular esse e vamos para o próximo, fazendo uma diminuição aqui. Pronto. Então, esse lado aqui, nós já fizemos. Agora, vamos fazer aqui, ó, um baixíssimo. Vamos cortar aqui. Puxar bem. Olha aí. Agora, só falta essa parte aqui de baixo, né? Agora, eu já fiz aqui um não corrediço, né? Que nós vamos fazer a outra emenda aqui. Vamos pegar aqui, bem na beiradinha, olha. Aqui, vamos fazer um aumento, tá? Já vou conduzir esse fio aqui. Então, fiz o meu primeiro ponto baixo, mas aqui no mesmo buraquinho, nós vamos fazer um aumento, tá? Então, dois pontos baixos no mesmo buraquinho. Agora, aqui no próximo, nós vamos fazer um ponto baixo. E conduzindo essa sobra aqui, tá? Ponto baixo. Vou apertar mais esse ponto que ficou um pouco frouxo. Agora, gente, aqui, ó, na beiradinha aqui, ó. Na beiradinha aqui desse outro ponto, ó, desse pezinho aqui, ó, onde começa aqui, você coloca pra fazer, ó, coloca a agulha pra fazer um outro ponto baixo. Que aqui, ó, vamos ficar com quatro pontos baixos aqui, você pode estar puxando pra arrumar, tá? Ficamos aqui com quatro pontos baixos. Vamos fazer uma correntinha, virar o trabalho. Agora, na segunda carreira da emenda, ó, vamos fazer ponto sobre ponto. Então, quatro pontos baixos. Um, dois, três e quatro. Esse último aqui, ó, pega duas alcinhas, tá? Ele tá apertadinho. Tá apertado porque a gente puxou, ó, puxou essa sobra aqui. Agora, vamos fazer uma correntinha, virar o trabalho. Na carreira de número três, nós vamos fazer um aumento já logo nesse primeiro aqui, ó. Um, dois. Nesse próximo aqui, um ponto baixo. E agora, vamos pular esse e vamos para o próximo aqui, fazendo uma diminuição. Agora, uma correntinha, virar o trabalho. E vamos fazer ponto sobre ponto na carreira de número quatro. Já fiz um, dois, três e quatro. Agora, uma correntinha, virar o trabalho. Na carreira de número cinco, vamos fazer aqui um aumento. Um, dois, no mesmo buraquinho. No próximo, um ponto baixo. E vamos pular esse aqui, vamos para o próximo, fazendo uma diminuição aqui. E terminamos a carreira com quatro pontos baixos. Agora, vamos fazer uma correntinha, virar o trabalho. Na carreira de número seis, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Um, dois, três e quatro. Agora, uma correntinha, virar o trabalho. Na carreira de número sete, vamos fazer um aumento já logo nesse primeiro aqui. No próximo ponto baixo, e vamos pular esse e vamos para o próximo com o ponto baixo. Agora, vamos fazer um baixíssimo. Vou cortar esses fios que ficaram, olha, esses fios que nós conduzimos, né? Ó, já podemos cortar ele, tá? E esse aqui que foi do primeiro, onde a gente começou aqui, tá? Esses daqui, eu posso deixar, e depois, a hora que eu for fazer a volta toda, com o ponto baixo, eu posso estar conduzindo esse fio. Então, pronto, olha, aqui estamos com dois X, né? Ó, dois X aqui, vamos colocar, vamos colocar um sobre o outro. Então, sempre eu gosto de colocar, eu comecei aqui e comecei aqui. Então, eu vou colocar um em cima do outro, desse jeito aqui, tá? E eu vou cortar esse fio, porque eu acho que eu vou fazer uma nova emenda. Então, eu vou terminar aqui, olha, eu vou puxar, né? Dei um baixíssimo aqui, e eu vou colocar assim, ó. Comecei aqui, então, esse aqui também, olha, comecei aqui. É onde não tem o fio, né, ó? Os três lados tem fio sobrando. Esse aqui, onde não tem o fio, que a gente conduziu, vou colocar um sobre o outro, olha só. Porque daí, eu vou pegar aqui esse, e vou deixar um tanto aqui, ó, pra eu arrematar depois com a agulha, pra com a agulha ficar mais bonito, tá? E eu vou fazer... Começar por aqui, tá? Olha, eu vou pegar essa ponta aqui, olha, na beiradinha, esse aqui de baixo também. Vou fazer um ponto baixo aqui. E eu vou fazer na volta toda ponto baixo, tá? Na volta toda desse X. Então, eu fiz um ponto baixo, e no mesmo buraquinho, eu vou fazer mais um, tá? Vou fazer dois aqui, vou deixar esse fio, pra eu conduzir depois. E agora, eu vou descendo. Vou descendo com os pontos baixos, um do ladinho do outro. Então, cada carreira, você faz um ponto baixo. Olha. Vamos descendo e fazendo ponto baixo. Você pode estar olhando aqui atrás, ó, pra ver se tá ficando certinho. Se você esquecer algum fio, de pegar algum fio, ele vai ficar diferente aqui, tá? Eu vou fazer o ponto baixo até aqui, olha. Aqui nesse, no meio do X, não precisa fazer diminuição e nem aumento, tá? Então, eu vou fazer direto até chegar aqui, nessa ponta do X. Chegando aqui nessa beiradinha, olha, eu já fiz um ponto baixo aqui. Aqui, nós terminamos sempre, nessa base, nessas quatro bases aqui, olha, no final, terminamos com quatro pontos baixos, né? Então, um, dois, três e quatro. Então, aqui nessa beiradinha, eu vou fazer um aumento, tá? Então, já fiz um ponto. Pego de cima e de baixo. Já fiz um ponto baixo, agora outro ponto baixo, tá? Mas, eu vou fazer, eu acho que eu vou fazer mais dois pontos baixos dentro de... Vou fazer mais um, então, vou fazer um aumento triplo aqui, ó. Então, três pontos baixos aqui dentro. Se você ver que já virou, olha, ele já virou, né? Começamos aqui, olha, um ponto, dois pontos e três pontos. Então, como ele já virou pra cá, então, eu acho que não vai precisar de mais um ponto. Porque se ele não vira, se o ponto ficar um pouco mais pra cá ainda, se você continuar, ele vai dobrar aqui, ó. Ele vai começar a entortar aqui, porque daí vai faltar a linha pra ele virar, né? Então, você teria que fazer mais um ponto, tá? Se você precisar fazer mais um ponto baixo aqui, você pode estar fazendo. Mas, eu, nesse caso, olha, eu já fiz três pontos baixos e ele já virou pra cá, ó. Já fiz essa curvinha aqui. Então, eu vou para o próximo, fazer aqui um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Pego de cima e de baixo. Olha, eu vou puxar esses dois fios pra cá, olha, pra dentro e pra baixo, tá? Se você quiser arrematar eles, esconder com a agulha, já pode esconder também, tá? Ou então, faz assim como eu. Agora, esse outro é o outro ponto, né? É o quarto ponto aqui dessa base aqui, onde termina esses bracinhos aqui do X. Aqui também eu vou fazer um aumento triplo, olha. Um. Dois. Aí, você puxa, ó, se o seu fio tá assim igual o meu, você puxa ele. E agora, eu vou fazer mais um ponto aqui dentro. Do mesmo buraco, tá? Olha, então, como ele já virou aqui também, então, agora eu vou continuar fazendo, dando sequência aqui na volta, tá? Quando ele tá ficando assim, ó. Estamos chegando aqui, no meio aqui, nessas partes aqui, né? Então, vamos fazer aqui, ah, tem mais um aqui, olha. Pego o de cima e o de baixo. Mais um, e agora a gente já pula pro outro, tá? Pro outro lado. Então, vamos sair daqui e vamos pra esse lado aqui. Eu não vou fazer nesse ponto aqui, olha. Eu já saí desse lado aqui e já vou pro outro lado, tá? Não fiz aqui no meio. Então, eu saio daqui e já venho pra esse outro lado. Mas, bem aqui na base, né? Bem na primeira carreira onde a gente começou... Essa... Essa parte aqui, tá? Então, agora eu vou subindo. Um pontinho do lado do outro. Sempre pegando o de cima e o de baixo. Tá? Olha. E aqui eu já posso colocar... Eu vou terminar aqui, depois eu vou encher esses dois lados com a fibra, tá? Então, a mesma coisa. A hora que chegar aqui na ponta, você faz três. Aqui nessa outra ponta, você faz três. E depois vem descendo. A hora que tiver chegando aqui... Acho que até aqui, aí eu já volto, tá? Olha, eu já coloquei aqui a fibra. Tô terminando de colocar desse lado, tá? Então, eu coloquei a fibra aqui e aqui, olha. Ela vai ficar um pouquinho cheia só, tá? Não precisa colocar muito pra não abrir os pontos aqui do seu trabalho. Então, você coloca a fibra aqui também, olha. Aqui eu vou colocar depois. Nessa parte aqui, né? Vamos terminar aqui. Aqui é a mesma coisa, tá, gente? Depende aí do seu tamanho do ponto, do fio que você tá usando. Você pode fazer três ou quatro pontos... Três ou quatro pontos baixos aqui dentro do mesmo buraquinho. E aqui também, nessa ponta, aí eu vou fazer... Aqui é a mesma coisa. Olha, você vem no último ponto aqui, desse bracinho aqui. Depois, você já pula pro outro ponto do outro braço, tá? Não precisa fazer aqui, assim, nessa parte reta aqui, tá? E daí, quando estiver chegando aqui, eu já volto com vocês. Mas lembra de quando estiver fechando, já vai colocando a fibra aqui, tá? E aqui, a fibra dá pra colocar aqui por cima. Aqui, você quando chegar aqui, você pode colocar a fibra nesse bracinho aqui. Aí, eu já volto com você. Eu terminei a letra X e acabou que não filmando, sabe? Essa parte aqui. Então, eu parei, falei que eu ia terminar aqui. Coloquei o enchimento desse lado, coloquei o enchimento aqui. Quando faltar dois pontos pra você fechar aqui, você pode colocar enchimento, tá? Aí, essa parte do cordão, eu vou colocar uma outra letra. Eu escolhi a letra H, que termina assim. A letra A, quer ver? Essa letra aqui, olha. Essa letra H, então, ela termina a mesma coisa aqui com a letra X. Então, pra quem ainda não conhece meu canal, tá fazendo essa letra X pela primeira vez, eu vou ensinar a fazer esse cordãozinho aqui, mas com essa letra H, tá? Porque acabou que não filmando essa parte aqui que eu terminei a letra X. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto